Oi gente, hoje chegou tão esperado o dia meu mais a Júlia, a colheita de nossa abobrinha de tronco. Fazia tempo que eu queria plantar dessa abobrinha aqui no quintal, só que eu nunca achava a semente. Aí plantei, olha. Essa aqui está plantada num saco plástico. Essa aqui deu uma abobrinha. Ai, chuvinha boa! Começando chover aqui, né Jú? Ai, que delícia! Então vamos colher aqui, Jú? Vamos! Olha gente, essa aqui, eu plantei dois pés aqui nesse vaso. Nesse pé aqui deu três abobrinhas. Uma, duas, três. Ali deu mais três. Quatro abobrinhas nesse pé, tem outra aqui de trás. Ali gente, essas são bem redondinhas. São bem bonitinhas, que belezinha. Plantado aqui nesse vaso. Essa abobrinha é bonitinha, papai. Essa é bonitinha, né Jú? Uhum. Olha aí. Que bonitinha! Agora é bora tirar, papai? Vamos colher aqui então, Jú? Vamos! Vamos tirar essa aqui. Segura. Vamos ver essa hora de tirar. Segura aí, Jú. Eu vou pegar aqui. Olha que bonitinha! Olha que bonitinha! Olha que belezinha que ela é. Eu gosto aqui da foto. Olha que bonitinha! Igualzinha, né Jú? Uhum. Olha aqui atrás, ó. Tem as coisas aqui pra fazer. Ih, bonitinha! Vamos pôr ela aqui? Vamos! Vamos escolher mais um. Vamos escolher essa outra aqui. Essa? É. É. É, é isso. Olha aí, gente. Cortar ela aqui pra mim não... Veja. Pera aí que eu vou pegar. Olha, gente. Olha que bonitinho! Que leitinha! Olha, Juna, feitinho. Tá bem. Tem mais, pai? Eu acho que tem. Tem outra aqui, Jú? É, outra bonitinha. Vou colher ela aqui. Bora. Vamos pegar aí. Ah, pera aí. Olha aí, gente. Ela é muito bonitinha. Três, ó. Colher uns três abobrinhas de tronco aqui. Olha essa daqui, pai. Pois aí ainda tem... Temos essa aqui ainda, né, Jú? Depois nós vamos colher. Olha, gente. Ainda tem abobrinha aqui no pé. Nesse pé aqui tem duas. Eu sou a Flosninha. Ali tem mais duas. Acordei. Acordei. Oi, gente. Hoje é agora. A flor acordou bem tarde. É, Jú? Uhum. Olha a flor dela aí. Uhum. 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 A salsinha. A florzinha adora flores. Por isso que ela adora abóbora. Ai, que lindo bom. Olha o nosso pimentão. Ai, que lindo bom. Ai, que lindo bom. Esse pimentão plantado em vaso. Ah. A florzinha adorou a flor. Oi, gente. E a florzinha adorou a flor. Da abóbora. Ai, que lindo. Muito bom, gente. Ah. Ai, gente. Tem mais perto dessa abobrinha ali. Tem esses aqui que não tem abobrinha ainda. Olha a cenoura, gente. A cenoura da Jú. A florzinha está mostrando a cenoura aqui. A cenourinha dela. Vem, bonitinha. Olha, gente. A florzinha adora essa cenoura. Nunca vi uma menina que gosta de cenoura. Olha que ela é bonita. Tem mais alguns pés aqui. Olha que gato. Que gato. Olha a minha. Olha a cenoura. Ai, que bonita mais bonita. Mais cenoura aqui. Nossas goiabas. Vem, papai. A Jú está querendo mostrar as mangas dela ali. Olha, gente. Daqui a pouco está cheio de... Olha aí. De manga. Tá de manga que dá, Jú. Bum. Ai, gente. As goiabas. Olha ali, gente. Nossa pimenta preta está começando a sair aqui. Olha, gente. A abóbora. Tem mais abobrinha aqui, ó. Ai, gente. Onde que tem esses bichinhos? Eu fui brincar de piscinha. Pé de melancia aqui está ficando bem bonito. Ai, que pé de melancia bonito. E a florzinha gostou da folha. Está ficando bonito, né, Jú? Aham. Mais abobrinha aqui. Ih, muito. Essa abobrinha é bem produtiva. Oi, gente. Nós plantamos ela pela semente. Quarenta e cinco dias. Olha os meus abacaxi. Já está boa de colher. Os meus abacaxi aqui. Moda de abacaxi da Jú. É, bonitinhas, né? Essa é a abóbora japonesa. Plantada aqui no vaso. As minhas abobrinhas estão ficando bem bonitinhas. Pimentão. E eu fiz mais outras abobrinhas. Ó, filho. Um monte de abobrinha. Abobrinha, filho. Andamos plantando mais alguns pés aqui, né, Jú? Aham. Aqui está cheio de abóbora. E eu estou tão animada para o Natal, Jú. É, Jú? Aham. Que eu não sei nem a árvore que eu vou escolher. Vai fazer árvore de Natal, Jú? Uhum. É isso aí, gente. Isso foi a nossa colheita aqui de hoje. Pimentão, pimentão, pimentão. Olha, gente, pimentão. Aí, no próximo vídeo aí, nós vamos cortar uma abobrinha dessa para você ver como é que ela é por dentro. Vamos colher outra abobrinha e vamos cortar para você ver como é que ela é por dentro. E deixa o like no canal. 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 O que é isso?